Josi. Oi, patrão. Já almoçou? Ainda não, patrão. Não sei se foi que houve, porque você tá meio triste. Hoje não tô nem com vontade de almoçar, porque tô aqui agora lendo um comentário aqui no meu perfil. Gente, por que foi que teve? A mulher aqui, ela colocou assim, olha. Olha o que é essa escurinha. É, patrão, escurinha. Rapaz, não liga pra isso não, rapaz. Isso aí, isso aí, talvez a inveja de você, liga pra isso não. Está comendo, veja a quantidade, que horror. Cada live ela engorda, deve ser no mínimo um cá por live. Só que assim, né, não me incomodei muito nem pelo fato de comida que eu como, o senhor sabe que eu gosto de comer mesmo. Agora a parte da escurinha. Mas isso aí você come, porque você tem condições de trabalhar pra comer, né? Mas não importa, não liga pra isso não. Talvez a inveja. Vai comer, vai. Almoçar. Tá, patrão, daqui a pouco eu vou. Tá, eu vou aqui, vai daqui a pouco, daqui eu quero que você almoçando. Tá bom, patrão, pode deixar. É, gente, eu ia até dar uma resposta pra essa pessoa aí, mas eu acho que ela nem merece, né? Eu vou deixar a resposta com você aí que tá assistindo esse vídeo. Qual a resposta que você acha que ela, que você deve deixar aí pra ela? Deixa aí a resposta aí pra essa florzinha de cerigeira aí de cima. Curta e comenta e compartilha, pra que mais pessoa veja o preconceito dessa pessoa. Que horrível, gente. Tchau, gente. Vê, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.